E aí e a daninha está empacada ali na saída e que porra mano e a Sony comprou a Band Band o que TV não hoje hoje a 3.6 bilhões de dólares oi ó eu queria ter só 100 mil reais e o cara chega aí do meu lado aí para você ver um negócio você vai pular o não não meu eu consigo rebaixar agora o caminhão mano e até o ativo a suspensão Aham tá cansado vou dar uma rebaixada no caminhão três dois um e aí foi lá para terra em a frente nossa o aguentar sinistro podemos bora não sei se vocês viram na nossa reportagem assim tá falando para caramba de caminhão arqueado lá eu vi direto ficou passando coisa mas também é que assim maior desses caminhoneiro louco aí usar arqueado principalmente os cara quer andar colado um no outro e o que na frente o caminhoneiro que na frente eu com meu e aí e a direita e a direita o que na frente eu comunicar o E depois... Não, pode ir aí, pode ir. Virem... Ai, caracas, quase bati no caso. Segura aí que... Passa no sinal vermelho. Ah, não, ela se vira hoje. Tá bom. Tá bom, tchau, mãe. Tá bom, pode deixar. Mantenha-se à esquerda. 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 Pô, entrou uns caras aí no server e nem falam nada. Meu senhor. Mantenha-se à esquerda. Que? Ai, caraca. Trânsito aqui na frente. Copiado, senhor. Eita, 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 eita. Segura. Segura, pio. Eu quase fechou. Saí, saí. Saí da direita. Perfeito. Continue à direita. Já tiver suspensão aqui, cara, vai. Pegue a saída à direita. Capotou. Ei. Pegue a saída à direita. Boa tarde. Opa, tudo bem? Boa tarde, Gil. Tudo bom, e você? Tudo bem, tá bem. Obrigado. Que bom, Mikão. Que risadinha de bandido é essa, amigo? Tem nada não, senhor. Seu trabalhador, senhor. Errei. Errei. Continue à direita. É a esquerda. Direita, bo. Direita, bo. Pegue a saída à direita. Pô, o carinha pediu pra esperar, por favor, ali, ó. O Jorge tá lá na... Tá vindo aí, ó. Lá atrás, ali, ó. Vocês não querem dar uma seguradinha aí, não? É. Pode ser. Pode ser. Vai ser a... Deixa que eu vou pegar uma latinha ali. Mas não congelou ainda. Não gelou, aliás. Não, já tava na geladeira. Só coloquei no congelador. Opa, Gugu. Beleza. Boa tarde. Boa tarde. Você tá vindo? Oi, boa tarde. Caramba, muito engraçado. Tamo te esperando aqui, Jorge. Venha conosco, com o nosso cabanho. Venha conosco, com o nosso cabanho. Acabem, acabem agora. Tô chegando aí. Quê? Não entendi. Também não. Desculpa, eu não te entendi, Gil. Eu falei que eu peguei a carga agora. Tô indo aí. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Essa carga tá pesada, hein? Essa carga tá pesada. Tá fácil não, coleguinha. O que porra foi essa? É verdade. Oi, eu já voltei. Oi, eu já voltei. Oi, eu já voltei. Eu? Eu? Eu não sei nada. Cabe de entrar. Vamos esperar o Gil? Ou a gente já vai indo? Positivo. Positivo. Pode ir, pode ir. Tô chegando aí já. Pode ir. Vamos esperar o tio Gil. Não, pode tocar. Tô chegando aí já, cara. Rapidinho. Então bora, galera. Vambora, Laco. O que tá dando um faro alto aqui? Pode ir, menor. Bater um caminhão que me deu um faro alto aqui. Violência não, colega. Violência não, colega. Cacuinho. Ai, discoteca agora aqui não, né? Discoteca é velho, mano. Agora que eu me toquei. Tô nunca falando nessa palavra. Opa, vai brincando aí. É do tempo que o caso era disc jockey. Vixe. A casa era disc jockey. Jockey club? Jockey club? Jockey club. Jockey club. Nossa. Tá chegando, Gil. Tá pesado pro Gil, hein? Que legal, tio. Que legal, tio. Ai, não. Ai, não. Não vou voltar lá. Não vou bater. Figuei em frente. Parou aí na frente não, né? Não. Só fiz uma barbeiragem, mas não. Ficou certada. Dá pra passar esse cara aqui. Não vai dar pra falar normal. O patiante não tá mais aqui. Ah, não? Cervejinha gosso. Fechou a lojinha. Fechou a lojinha também? Cervejinha gostosa essa rainha aqui, mano. O bagulho desce. Olha. Dizem que é amarga, não é não? É maravilhosa. Tem que entrar aqui agora. Opa. Eita. Ah, não complica, hein? Tem mais uma cerveja que é bem amarga mesmo. Essa daí. Eita, porra. Bati. Olha, quem bateu aqui? Fui eu. Eu tô passando, tô passando, hein? Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Vou voltar, hein? Uhum. Uma cerveja que é amarga mesmo. O negócio é tipo boldo com gás. Mas que é deliciosa gelada é a Serra Amalte. Esse daí é o bagulho, mano. O que eu te falar? Até gelada fica amarga. Pô, mano. Diminuiu um pouco a velocidade que o Gil ficou bem pra trás ainda, hein? Não tá alcançando. Ele tá vindo já? É, tá vindo, mas... Ah, é que o pessoal tá lá na frente, mano? É. O menor e a Dani tão lá na frente já. Opo. Ai. Sai na aí, boliça! Fudeu. Fudeu. Bati. De novo? Bati na sua traseira. Foi nada, ô. Você tá mal longe de mim, ô. Sua traseira tá grande em casa. Tá na ajuda. Eu dei uma encostada que eu vou te falar, viu? O caminhão parou no meio da rua. Que estranho. O que era? Oce. 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 Ué, parou por quê? Ué, não mandaram isso devagar, tô aí. Eita, caminhoneiro bêbado. Segura, segura, segura. Não, tá de boa, não bati não. Pode ir, pode ir. Ai, o que eu tô fazendo com o mapa? Não tô enxergando nada aqui, não vai ver, eu tô com o mapa na cara. Tá com o M na frente. Ai, o nosso não tô enxergando direito. É verdade, é verdade. Cadê a Ruivinha? Não comenta. Liga em frente. Segurou até as calças. Ixi, Maria. Freia, freia, freia. Farol fechado. Freia, freia, freia. Ah, freou nada. Caminhoneiro bêbado. Saiu voando. Tava aberto o sinal aqui. Aham. 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 Agora o Gil chegou. Chegou, então. Ixi, a gente já finalizou a entrega? Já finalizou. Ixi, tá tenso. Siga em frente. Farol de novo. Ixi, aqui também. Se beber, dirija. Oh. Tudo. Prepare-se para virar à esquerda. A gente tá dando luz leve. É, a gente tá parando no farol aqui. Vire à esquerda. Também tô no farol. Vire à esquerda. O que? Vire à esquerda. Estilete, eu falo de ar Nossa, esse tempo eu vou só buscar Ela faz sentido pra mim às vezes E depois vire à direita É muito É, é muito tarde Para o que? Desculpa Acabamos Tipo, você fez alguma coisa errada A pessoa fez Aí Estou tarde, eu apologize Olha, o cara tá foda no inglês, mano É Obscure English English Obscure English Não é Bom, enquanto vocês pegam Caramba Enquanto vocês pegam a carga Que eu já peguei uma Eu vou pegar mais uma latinha aqui Mais uma? É Eu tô com três aqui Eu acho que tava sem Sem colisão E eu acho que eu vou jogar só mais uma Só porque eu tenho que fazer um negócio Minha mãe saiu Minha mãe saiu Lisboa